Zeneta e Cristiano causam polêmica ao alfinetar o Lula e dizer que o agro mata. Entenda tudo agora, mas antes galera, deixa o like no vídeo e se inscreva no canal se não for inscrito ainda, que é muito importante pra nós. E durante o Barretão, a dupla Zeneta e Cristiano saiu em defesa do agronegócio, após fala do candidato à presidência Lula no Jornal Nacional. O Cristiano, segundo a voz da dupla, desabafou e o vídeo repercutiu bastante. Nele ele disse que o agro mata, mas é outra coisa. Vejam agora e me digam o que vocês acham da fala do cantor. O que vocês acham da fala do cantor é um milhão e meio na economia brasileira, gerando empregos diretos e indiretos. O cantador de latinha, o vendedor de cachorro quente que tá lá fora, são os seus churrasquinhos, as donas do salão de cabeleireiro, as lojinhas de roupa. Eles vão tomar cervejinha e comer churrasquinhos porque eles são trabalhadores. E tem que respeitar o agronegócio e o rodeio no Brasil. Porque se o agro mata, ele mata a fome do povo e do mundo. Então esse grande parceiro...